Aplausos Aplausos A mulher para mim deve ser muito mais que uma hembra Que desprecie o dinheiro e o chanel A corbata e a mentira E só por essa mulher valdrá a minha mulher pelo marquê E a paz Aplausos 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 E não me importa que me diga Que eu sou um viva na vida porque vivo sem compromisso não me dá vergonça nenhuma vida tenho nada mais que uma eu não acredito para mim é muito mais caro o que me acusa de brisola com a barra de whisky o que tu queras mas sem vergonça não soube amém amém estando na esta puerca humanidade tantos crimes não é sem nome não é sem vergonça nenhuma me dá vergonça de ser um homem não é sem vergonça Aplausos 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 E se estando enamorado, e tu sientes sin saber, se no has estado, e se te quise alguma vez, no ver, no ver. A todos! Amém! Depois nos temos voltado a ver Alguna vez que sigo igual E como Dos extraños más Que van quedándose detrás Este extraño se ha entregado Vas a ser como las palmas de mis manos E tu sol no has actuado No sabiendo que mentiras me callé Y me preguntas si también es No 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 No Obrigado.